Eu vou te explicar exatamente o que é dar um lance dentro de um consórcio. Fala pessoal, meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo de hoje, eu vou explicar um dos temas mais comuns no mundo do consórcio e que gera muitas dúvidas, que é o lance. Afinal de contas, o que é dar um lance? O que isso significa? E quais são as vantagens de você enfrentar um lance? De uma maneira muito direta, dar um lance significa você adiantar as parceiras que iriam vencer no futuro. Ou seja, se você dá um lance de 30 mil reais, significa que você está adiantando 30 mil reais em parcelas. Ou seja, você vai pagar agora para não ter que pagar depois. E qual é a vantagem de você dar um lance e adiantar essas parcelas? É simples, porque todos os consórcios têm mecanismos que privilegiam a contemplação para quem oferta lances. Ou seja, você está ofertando lances para conseguir contemplar com prioridade mais rápido. Ou seja, durante as assembleias mensais do seu consórcio, vai ser verificado dentro do seu grupo quantas pessoas ofereceram lances e quem ofereceu os lances maiores. E essas pessoas que ofereceram lances maiores, elas vão ser contempladas. E essa prioridade é sempre calculada em termos percentuais do valor. Ou seja, se você ofereceu, por exemplo, um lance de 30 mil reais e um crédito de 100 mil, você deu um lance de 30%. Esse valor percentual é classificado por ordem de maior para o menor. E aquela pessoa que ofereceu o maior lance percentual, vai ter aí a prioridade para ser contemplada. Então, por exemplo, a pessoa que mais ofereceu o lance, ofereceu um lance de 50%, ela vai ser contemplada primeiro. Se um grupo, por exemplo, conseguir contemplar mais uma pessoa, eles vão pegar o segundo. Quem for o segundo? Agora foi um lance de 40%. É ele que vai ser contemplado. E assim por diante, até acabar o dinheiro daquele mês do consórcio. Agora que você entendeu o básico do básico em relação ao lance, eu vou responder aqui as principais dúvidas que as pessoas têm em relação a eles. Primeira coisa, você não precisa ter o dinheiro de fato disponível e pagar esse dinheiro para a administradora só para ofertar o lance. Você pode ofertar o lance quando você quiser, sem ter que pagar. Você só precisa, de fato, pegar o seu dinheiro e transferir para a administradora se o seu lance for o suficiente para você ser contemplado. Então, se você quiser, por exemplo, dar um lance de 50 mil reais, você não vai, de fato, pagar 50 mil reais para a administradora para poder dar aquele lance. Não. Hoje em dia, pelo aplicativo do celular, pelo próprio computador, você vai entrar, você vai dar seu lance de 50 mil e vai acabar por aí. Apenas no caso de você ser contemplado com esse lance de, por exemplo, 50 mil, aí, então, você, de fato, vai ter um prazo, normalmente, aí de algumas semanas, para você transferir esse dinheiro para a administradora. Isso acaba sendo muito importante, porque muita gente tem essa dúvida e acha que precisa ter, de fato, o dinheiro sempre parado ali na conta para você poder, por exemplo, ofertar seus lances todos os meses. Não. Se você tem um dinheiro investido ou tem um dinheiro em algum bem que você vai vender, você só precisa desse dinheiro quando você for contemplado e tiver a certeza que você vai ter acesso ao seu bem ali, depois de você receber a caixa de crédito. Um caso aí muito comum, onde isso acaba sendo um problema e uma dúvida, por exemplo, com um veículo. A pessoa tem um carro, ela precisa desse carro aí no seu dia a dia, o carro custa 40 mil reais. E ela quer dar um lance e usar o valor daquele carro, porque ela vai vender, mas ela só vai vender o carro quando ela tiver a certeza que ela foi contemplada e vai poder comprar, óbvio, um carro novo. Isso funciona completamente. Você pode ofertar seu lance, a partir do momento que você for contemplado, aí sim você vai, vende o seu carro e com aquele dinheiro você vai pagar o seu lance, porque tem um prazo ali para você fazer o pagamento. Não precisa ter o dinheiro parado na conta. Um segundo ponto, também relativo aí à questão do pagamento, é que se você der um lance, ele for contemplado e você não conseguir pagar o lance, você não vai sofrer nenhum tipo de punição. Isso é uma situação que acaba acontecendo na prática. A pessoa, por exemplo, dá um lance, ela acredita que ela vai conseguir levantar aquele dinheiro, seja vendendo algum outro bem, seja liquidando algum tipo de investimento, seja tendo dinheiro realmente ali no caixa, mas quando chega na hora dela ter que pagar, ela não tem esse dinheiro. Você vai ser punido, vai ser excluído do consórcio, vai ter que pagar uma multa? Claro que não. Se você não conseguir pagar o lance dentro do prazo, simplesmente você pede aquele direito, você pede e deixa de ser contemplado, e aí a administradora vai chamar o segundo colocado. Obviamente o segundo colocado vai ficar bastante feliz, porque agora ele vai poder ser contemplado com o lance dele, mas você aí que deu o lance e não conseguiu pagar ele, você não vai sofrer nenhum tipo de sanção ou punição por ter dado um lance e depois não ter pagado ele. E agora uma terceira dúvida em relação à forma do cálculo daquele percentual. Como eu disse para você, os lances são sempre classificados, por meio do maior lance para o menor lance, sempre em termos percentuais. Mas como esse percentual é calculado? Existem aqui alguns tipos de cálculos que diferentes administradoras fazem, e que o ideal é você entrar em contato com a sua administradora ou com o seu vendedor do consórcio para confirmar como é feito o cálculo no seu caso. O primeiro deles é o que eles chamam de lance sobre crédito. Ela é a forma mais comum nas administradoras. E o valor é sempre calculado em relação a de fato o bem que você está comprando. Então, por exemplo, se você fez uma carta de crédito de 200 mil reais, o percentual vai ser calculado sobre 200 mil. É como, por exemplo, eu venho fazendo os exemplos aqui nesse meu vídeo. A pessoa dá um lance de 30 mil e ela está querendo comprar um imóvel de 100 mil, é 30%, porque é 30 sobre 100, sem sendo o valor aí da carta de crédito. Por isso que chama lance sobre crédito. A segunda forma de cálculo é o que é chamado lance sobre a categoria. Na verdade, é uma nomenclatura aí um pouco confusa, porque, na verdade, o valor que você vai utilizar para fazer esse percentual não é só o valor do seu crédito do bem que você vai adquirir, e sim o valor total do seu consórcio, incluindo aí seguros, taxa de administração, taxa do fundo comum. Então, você soma tudo isso e você aí faz o cálculo do seu percentual. Então, nesse exemplo que eu estou utilizando, e o crédito contratado é de 100 mil reais, vamos supor aqui que, somando todas as outras taxas, o valor total é de 120 mil. Então, agora, o cálculo vai ser feito em relação a 120 mil, e não mais em relação a 100. E tem ainda uma terceira forma, que já é bem mais rara de ser encontrada, mas ainda existem algumas administradoras, que é o lance sobre o saldo devedor. Nesse caso, o lance não é calculado pelo valor total da sua dívida, do seu crédito, e sim em relação a quantas parcelas faltam para você quitar. Então, por exemplo, se você tem um consórcio de 100 mil, e você já quitou 50, agora só sobrou 50, e o lance vai ser calculado só em relação a um valor que ainda falta para você pagar. De uma forma ou de outra, esse lance sobre o saldo devedor, ele acaba privilegiando os consorciados que estão mais por final do seu consórcio. Afinal de contas, para eles, faltam bem menos parcelas para pagar, e, portanto, os lances deles são muito maiores em relação aos outros consorciados que ainda estão ganhando no começo. Agora que você já entendeu que o lance nada mais é do que um adiantamento de parcelas, e que essas parcelas são adiantadas com o objetivo de fazer você contemplar mais rápido, eu vou fazer aqui nos próximos vídeos, explicando exatamente como funciona cada tipo de lance. Porque sim, existem vários tipos, existem, por exemplo, o lance livre, existe o lance fixo, existe o lance emotivo, o lance limitado, e cada um desse tipo de lance tem regras específicas que você precisa saber para você poder entrar em um consórcio e fazer uma boa decisão financeira. Mas, ó, vou te contar um segredo. Parece que é difícil, mas quando você ver meus vídeos, você vai perceber que não é. É bem simples e bem rápido de entender. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que agora você tenha entendido um pouco mais como funciona o oferecimento de lances perante um consórcio e quais são as vantagens. E uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal é entrar em um consórcio e não oferecer lance, normalmente, não é uma boa opção financeira. Você tem que entrar em um consórcio e você precisa ter uma estratégia de oferecimento de lances. Se for para não ofertar lances, normalmente, o consórcio não é uma boa opção financeira. Se ficou algum tipo de dúvida, comenta aqui embaixo qual que é a sua pergunta, ou eu vou responder aí pelo meio de um comentário, ou vou fazer um vídeo específico para responder a sua pergunta. E se você quiser contratar um consórcio, você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo. Então, a gente vai lá conversar quais que são as suas necessidades, qual que é a sua situação atual, e juntos a gente vai encontrar a melhor opção para você resolver a sua vida financeira. E se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, o seu gostei, o seu joinha, comenta, compartilha com outras pessoas, e, por favor, se inscreve aqui no canal, ajuda muito a gente para o algoritmo aí do YouTube, do Google. Eu espero ver você aqui no resto da minha série do Guia dos Consórcios. Até a próxima. Tchau, tchau.